Oi, oi simers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio do Zodiac Lunar aqui no nosso canal do Enessa Gamer. Vocês viram que no episódio passado a Agatha aniversariou sem nem comunicar a ninguém. Foi, ela comemorou sozinha e depois a gente fez um bolinho pra ela e deu tudo certo. Ela tá aqui, uma jovem adulta linda e maravilhosa, conversando com a sua irmã, Gabriele, que também tá comendo aqui. Aqui está também a nossa pérola. Gente, eu coloquei a pérola pra escrever, mas depois ela tá querendo dançar aqui. Olha ela. Eita, povo doido. Será que ela não consegue escrever? Gente, continuar o livro dela se estiver escutando música aqui ou algo do tipo. Não sei, ó. Escutando só, tá tocando a música. Eu vou colocar volume mais baixo, gente. Eu vou deixar elas escutarem, mas eu vou deixar mais baixo. Ela tá quase terminando. Ela tem que terminar. Temos que nos focar nela e na Agatha. Na nossa Lavina. Porém, Lavina não trabalha hoje, tá? Lavina só trabalha amanhã. Então, ela pode ficar de boa aqui, né, gente? Pode conversar. A gente pode cuidar dela normalmente aqui. Tipo, ela tá com fome. Pode vir aqui comer alguma coisa, ó. Ó, vamos aqui fazer uma refeição rápida. Cadê? Deixa eu ver. Olha, preparar receita especial. Prato rico em proteínas, tá? Então, vai preparar prato rico em proteínas. Gente, parece que elas só vêm até aqui pra cozinhar ou fazer alguma coisa. Eu vou ter que tirar esse negocinho daqui, viu? Ou colocar Luandra pra fazer umas porçõezinhas aí. Luandra tá dormindo, tadinha. Ô, mulher que dorme, hein? Os demais não tem nem que me preocupar, né, gente? Mas, tudo bem. Deixa eu ver. Se Lavina agora veio fazer aqui a refeiçãozinha dela. Acabei de te mandar dinheiro. Certifique-se de usá-lo sabiamente. Nossa, 62 simônios, quem é? Tá tentando extorquir ela por algum motivo, hein? Eu não sei. Ó o telefone aqui tocando. Deixa eu ver. Parabéns pro seu recente aniversário. Domênico, você estava aqui, Domênico. Você tá louco? Olha, gente. Ela parece que é boa também, culinária, né? Não sei. Ela tá com fominha mesmo. Deixa eu ver se ela é boa. Não. Ah, é cinco. Cinco. Cinco é a média. E você, mulher, tá com fome? Tá precisando de diversão. Ah, pelo amor de Deus. Por que você não termina esse livro? Gente, alguns de vocês me falaram que, às vezes, é o computador. Será? Vou pedir pra ela vir aqui, ó. Vir cá. Vou permitir o acesso pra ela, que eu acho que eu, né? Permitir acesso à pérola. Porque eu acho que a pérola não... Sei lá. Deixa eu ver se aqui fica mais fácil, gente. Muitos de vocês me falaram que provavelmente seja isso, né? O computador também. Ué! Também, né, gente? Vocês estão vendo isso aqui? Esse buguinho aqui, esse buguinho aqui, gente, eu vou colocar aqui. Pronto. Aí vai ficar difícil mesmo da pobre conseguir escrever alguma coisa ali. Vamos ver se muda alguma coisa aqui pra gente. Se sobe mais rápido, se ela fica mais tranquila aqui também, porque toda hora alguém quer pegar alguma coisa lá e fica difícil, né, gente? Gente, desculpem o barulho. Foi um refrigerante que eu abri aqui, porque tá calorzinho pra caramba aqui, ó. Eu acho que agora dá uma melhorada. Ajudar um colega. A Agatha foi trabalhar pra primeira vez. Um dos colegas de Agatha precisa de ajuda com uma tarefa. O que ela deve fazer? Ajudar, reunir a equipe. Não ajuda ele, né? O que você puder. A Agatha concorda imediatamente em ajudar seu colega. Os dois melhoram seu relacionamento. E a tarefa é concluída com a satisfação total do chefe. Uma vitória dupla. Que bom. Pelo que me parece, ela fica mais tranquila aqui também mesmo, hein? Fica mais tranquila. Gente, olha que bonitinho, gente. Essa galera reunida. Eu não aguento. Eu quero também que a Agatha saia bem no seu trabalho, gente. Ela precisava colher. Ela não começou. Poxa vida, ó. Quatro de jardinagem ela já é faz tempo. Na aspiração dela, ela precisa plantar cinco vezes. Bom, vamos cuidar um pouquinho de quem tá aqui, né? Luandra, você tá precisando de fazer o quê, Luandra? Higiene sua tá péssima. Vai usar o banheiro lá, mulher. Tomar um banhinho, né? Vamos cuidar da galerinha aqui. Deixa eu ver. Lavínia tá bem. Tá aqui comendo. A Eloá, gente. A gente tá precisando de comprar mais aqueles plasmas, sabe? Pra não precisar de morder ninguém por aqui. Então, é o que vamos fazer. Ela vai vir aqui. Vamos encomendar, né? Encomendar. Opa. E vamos encomendar aqui. Cadê? Hum... Você vê que não é no encomendar, gente. Eu sempre erro. Ai, eu sou demais pra escolher as coisas. É na parte dos vampiros. Segredos vampíricos. Comprar volume e pedir pacote de plasma. Vamos pedir um. Ok. Pérola que tá escrevendo. Ela tá conversando com a irmã, mas não tem problema algum. Ai, meu Deus do céu. O que ela vai fazer? Ah, ela quer nadar toda hora, gente. Por quê? Porque ela é sereia, né? Mas eu quero que ela continue escrevendo. Eu tenho que insistir, gente. Se eu não insistir, essa menina não termina nunca isso aqui. Nunca termina. Tiffany tá aqui de boa. Tiffany tá precisando de usar o banheiro. Eu tenho faculdade dessa galera toda, gente. Eles não tomam conta do seu próprio noriço. Ela tá no social. Agora tá bem no social. Eita. Tá tomando banho aí, Luanda. Desculpa aí. Foi mal. Colocar tua filha pra vir tomar banho aqui, então. Cadê o banheirinho? Tomar uma ducha. Porque ela tá necessitada de duchinha. Valentina. Valentina tá com sono. Gente, por que que não dormiu essa bênção? Ah, já atribui cada cama a cada uma delas, tá, gente? Porque vocês me falaram que não tava atribuída. Tava atribuída, sim. Eu não sei qual o motivo que elas não queriam dormir na sua própria cama. Vejam que elas são tão assim que a Lavinia não quer nem dormir. Ela queria tomar café. Que doideira. Luna tá aqui comendo. Luna, você vai continuar praticando pintura. Que você traz dinheiro pra gente com as suas pinturas. Tá aqui. Ela tem um século. Vai continuar. Né? Gabriely tá aqui de boa. Tá precisando de um social, né, Gabriely? Vai escorregar com... Aproveita e já escorrega com Caroline. Cadê? Isso. Escorrega com ela. Social sobe. Você se diverte. Porque Carolina vai precisar de diversão. Então tá ótimo. Sofia tá com o social ruim. Ah, Sofia. O que que eu posso fazer por você? Você pode ligar pra alguém? Não sei. Você tem alguma amiguinha aí legal pra você bater um papo? Bora ver. Tem essa Maria aqui, né? Nem tão amiga assim, mas... Bate um papo com ela. Liga pra ela. Troca uma ideinha com ela. Ó, Marina. Bonita, Marina, hein? Bonita. O Makoa tá ligando pra Selena. Se ela quer a casa dele. Não, não. Não vai ninguém pra casa. Makoa, Makoa. Agora, isso é hora de ligar pra Selena. Deixa eu ver, gente. Que hora será que a Agatha sai do trabalho, gente? A Agatha sai do trabalho às duas horas. Ou seja, daqui a pouquinho, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma acelerada aqui no processo, né? Vou esperar a Agatha chegar do trabalho. E a gente continua aqui na nossa tarefa de colocar a Agatha pra cuidar do jardim, né? E colocar a nossa pérola pra continuar seu livro, tá bom? Amores, pérola continua aqui, tá? Escrevendo o livro. Ela também, gente, atingiu oito. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, oito em escrita. E aí, já chegou aqui também do trabalho a nossa Agatha. Que já veio direto pra cá, gente. Olha só. Ela trouxe pra casa. Cadê? Aparece aqui, ó. 161, tá? E ela já veio fazer coisas aqui sozinhas. Sozinhas. Sozinhas, ó. Sozinha. Que eu nem mandei. Mas tá aqui, ó. Tá adquirindo jardinagem. Daqui a pouco ela conclui. Tá ótimo. O telefone de pérola tá tocando, gente. Quem será que era que tava ligando pra pérola? Caramba, pérola. Fazer flexões. Pérola, gaste suas energias. Assim como eu estava fazendo até agora. Agora continua o... Boa noite, amiga Bajur. Ela terminou um livro. Foi isso que eu vi. E a Agatha tá aqui, gente. O que ela tá fazendo? Pesquisar. Deixa ela pesquisar. Depois ela vai cuidar do jardim. Depois ela vai colher tudo. Deixa eu ver. Aparecem mais opções aqui pra ela também. Pegar corte. Eu quero que ela faça isso. Porque aí vai subir rapidamente aqui o nível dela, gente. E aí a preocupação maior será com a nossa pérola e a nossa Valentina. Já que a Agatha já vai ter concluído, entre aspas. Tá subindo rápido, olha. Eu não sei não. Acho que mais nos dois episódios ela já conclui aqui, né? Eu espero. A irmã veio aqui dar uma atrapalhada. Porque isso é normal delas, né, gente? Uma atrapalha a outra. Faz parte. Cadê a Luandra? Luandra, o telefone tá tocando. Deixa eu ver quem é. Você deve estar se perguntando por que uma agência secreta como a nossa entraria em contato com alguém com uma reputação tão grande quanto a sua. Bom, exatamente por isso. As pessoas têm uma imagem tão boa sua que ninguém suspeitaria que você é uma agente secreta. Se você topar, poderá começar no cargo de detetive-chefe nível 5, gente. Ah, aliás, essa conversa nunca aconteceu. Gente, é uma oferta de emprego, não. Ela tá pra terminar. O que ela precisa aí, gente? Pra encontrar o seu grande amor. E ela tá com umas espinhas sinistras aqui no rosto, hein? Tá sinistra. Vamos fazer um cuidado diário aí, cuidado da pele. E eu quero que também vim aqui, o que ela vai fazer? Lavar as mãos, ok? Vamos também aqui, magia, esfregados, limpa isso aí. Ajuda aqui a nossa mordoma, né, gente? A Flávia. Não sei quanto tempo a Flávia ficará conosco, que é uma idosa já tá faz tempinho que ela tá com nós, hein? Faz tempo que ela tá conosco aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Nenhuma planta precisa de cuidados, tá? Pérola continua escrevendo. Eu acho que deu bem, gente. Deu bem colocar a pérola aqui, olha o tanto que já subiu, ó. Deu bem. Ela tá trabalhando, tá trabalhando. Nível 8 tá indo aí. Deu bem, não deu ruim, não. Deu bem. Ayla, sua linda, vai brincar ali um pouquinho. Ô, Ayla. Gente, vocês podiam ajudar, né? Vocês também são muito bagunceiras. Tadinha, gente. A mordoma tá só o caramelo, ó. O caramujo, como vocês queiram falar. Olha lá. Vai vir limpar. Ela não esperou nem eu colocar água pra limpar. Olha lá. Acho que ela tá sendo muito mal paga aqui. Sendo muito mal paga. Olha o telefone tocando aqui. O Alexandre Dantas. Aquele alguma coisa, mas... Tá dormindo. Centro de mesa... Não usar. Improvisar. Improvisei. Não sei o que que era, mas improvisei. Gente, eu achei tão bonitinha essa roupinha da... Da nossa Ágata. Vocês não tem noção. Ágata, vai usar o banheiro. Conversar é bom. Se cuidar é melhor. Eita, que negócio aqui tá tudo louco. Vai usar. O André vai fazer o feinticinho aqui. E vai consertariar. Luana, você tá fazendo tratamento de pele, amor? Que eu pedi pra você? Não quer falar pra gente? Cadê o cuidado de pele que eu mandei você fazer? Tá bom. Então, eu vou colocar aqui, ó. Parar a rotina. Tornar-se imuniac. Então, eu acho que ela já fez, né? Não tá tão bonita com essas manchinhas, mas... Faz parte? Vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Vai usar o banheiro. Ágata. Pérola tá aqui comendo. E se foi, mais um dia aqui com a nossa família, né? Porque já é seis horas aqui. Daqui a pouco... Muitas delas vão dormir, porque vão ficar só o caco. E a nossa lavina vai aqui, ó. Se divertir um pouquinho. Eu queria colocar todo mundo pra se divertir aqui, gente. Eu vou ver se eu faço isso no próximo episódio, hein? Eu faço, tipo, um churras aqui. Planejo evento social. Pra todo mundo se divertir aqui na Peciana. Ah, afinal de contas, no próximo episódio... Olha... É o dia do desconto, mas no próximo episódio... Ai, vai tá meio chuvoso. Ai, não sei. Mas a gente vê como é que a gente faz isso aí. Bom, amores, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio do nosso desafio do Zodiac Lunar. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Não se esqueça que estamos tendo desafio do Zodiac Lunar todos os dias, né? Nessa semana, que é a maratona até o domingo, tá? Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal se você for novo. Muito obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!